E aí galera, chegamos aqui já em Araras, agora vai tombar os caras de Araras, vamos ver Os caras estão no poço lá, eu não entendo direito o lugar do poço Aí ele vai esperar os caras ali né, vamos ver Aí já está em bastante motinha do Leme já Vou deixar os caras passar aí pra vocês verem A maioria é moto pequena, mano Ó a motinha louca, nossa Mano, o bagulho arrepia, viado Nossa, que bagulho da hora Ó o radarzinho, radarzinho Ó o radar suave Porque senão a murtinha vem, a murtinha mas não sei, eu tenho uma boa de ganhar dinheiro de nós Ganhar dinheiro suave E eu estou com a minha namorada na garupa Eu não sei qual poço que vai encostar aqui em Araras Ó os caras, morrendo a coisa Nossa Ó o bi Puta cheiro de freio, mano Freio queimado Ó a mantinha do Héctor ficou louca também Ó o enxatou, mano Então galera, tem umas motos atrás aí E aí chegou em Araras Olha uns manos de Araras pra nós também Ó o tanto de moto, mano Olha que bagulho chavão Tem mais moto atrás, hein Olha os caras, cara de cu Não, cara de cu Ó o calando Olha os caras na pala só pra gravar, ó Mas tem ali não barulho pra gravar, não Dois malucos lá em cima já de motinha, mano Molecada, o bagulho dele é só correr, mano Olha os caras na pala só pra gravar, não Vai galera, ó Botinha Só botinha a novo Negão ali atrás Ó a molecada do coelho Ó o tiozão Ó o tiozão, moleque Vai brincando Ó o tiozão, grito que vai, mano Ó o tiozão aí O tiozão gravando É nóis Eu não sei onde os caras vão entrar Ó o tiozão, grito que vai se変ar Ó o tiozão, ó o tiozão Ó o tiozão, ó o tiozão O pai né o tiozão do outro saiu, mano E aí negão, cachorro Nossa, viado, que bagulho louco, mano Cadê os caras de araras, mano? Você não é no Piscaratá? Vai saber, né? Olha aí, galera, lembrando aí, ó Que hoje é o bagulho de Arta Nogueira O encontro mais esperado do mundo Dá molecada, né? Que nós gostam Olha o pai do Vitinho Olha a mão, Vitinho Nossa, galera Eu vou parar de gravar um pouco aqui E depois eu vou gravar uns vídeos aí Beleza? É nóis Falou, tchau, tchau Aquele abraço Tchau, tchau